Pensamentos de Rashid. Curta e se inscreva. Quem espera ninguém socorre, só alcança o progresso quem corre. Toda manhã é um novo nascimento. Todo coração é um templo. Todo ser humano tem algo de bom por dentro. Todo machucado te ensina a dar valor pro tempo. O plano tá feito, tá na hora da ação. Se ninguém dava nada, eu dei tudo que eu tinha. Com tanta fé em mim que eu nem sei de onde vinha. Se o caso é pra ação, eu tô sem tempo pra dialogar. Planos sem ação é tão fatal quanto ir pra guerra com espingarda de chumbinho. Mentira e covardia é que causam as piores cicatrizes. Vi meu sonho no lixo, mas não lamento porque até lixo vira arte na mão de quem tem talento. Quem nunca se encontrou também não tem como saber que tá perdido. O choro e o riso são irmãos, andam de mãos dadas como o sol e a lua. Seu ego não pode ser maior do que você tem pra oferecer. Não tive sorte, eu tive vontade. Levanta e vai pro jogo, ou você acha que a oportunidade vai te buscar no banco? Se o mal não descansa não sou eu que vou me dar a esse luxo. O caminho é estreito, mas siga. Quanta gente por você tem feito mais figa. Sei que vez ou outra a tempestade castiga, mas também é culpa dela que a semente vinga. Hora de conseguir, cansado de tentar. Se querer é poder, só não muda quem não quer mudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.